Olá, o CB Poder já está no ar, você pode nos acompanhar por todas as plataformas virtuais, nós estamos pela TV, pela internet, pelas redes sociais. Hoje nós temos aqui o convidado, o professor Marcelo Vitorino, que é especialista em marketing digital e chegando aqui no momento bem oportuno, né Marcelo, porque a gente vê aí uma confusão danada dentro do governo, o presidente Bolsonaro tentando intervir na Polícia Federal e um dos pontos que estaria por trás dessa decisão do presidente Bolsonaro de intervir na Polícia Federal, estaria o processo que investiga fake news e que tem como líder, teria como líder o filho 02 do presidente Carlos Bolsonaro. Como é que você avalia essa situação, por que que se chegou a esse processo no STF e qual o impacto disso em termos políticos? O STF tem uma, ele tem uma atividade de proteção à instituição. Nos últimos meses, pós 2018, começaram a haver na internet grandes movimentações contrárias às instituições. Os alvos preferenciais dessas ações eram o presidente do STF, que era o presidente Dias Toffoli, o presidente do Congresso, o presidente Davi Alcolumbre, o presidente da Câmara, o presidente Rodrigo Maia. Então, estes três eram os alvos da maior parte das ações de guerrilha virtual que aconteceram pós-eleições de 2018. Então, o STF começou um processo para investigar de onde é que estavam saindo essas movimentações, porque, em dado momento, percebeu-se que tinha um certo, vamos dizer assim, planejamento. Os termos que eram utilizados no ataque ao Davi Alcolumbre eram próximos do Dias Toffoli, que eram próximos do Maia. E os horários que as ações aconteciam também eram próximos. Ou seja, o movimento coordenado. Totalmente coordenado. E aí foi identificado que, assim, você tinha alguns focos dessa disseminação. Elas começavam, geralmente, em três estados. Isso eu acho que pouca gente sabe. Mas elas começavam no estado do Paraná, no estado do Rio de Janeiro e no estado do Mato Grosso. Ali estavam os maiores focos dessas notícias, não só notícias, mas também ofensas. Isso, por exemplo, identifica facilmente a questão do uso de robôs? É fácil identificar ou não? É fácil e tem dois tipos aí. Você tem robô mesmo, puro, que são softwares que foram programados para reproduzir opinião. E os robôs acontecem muito no Twitter, mas você também tem um movimento orquestrado de militância virtual, que acontece muito no Facebook. Porque no Facebook você não tem como ter tanto robô. Mas você identifica pelos termos. Então, como é que pode ser pessoas de vários estados diferentes usarem a mesma linguagem, o mesmo sotaque? Posso até dar um exemplo. Quando o presidente Bolsonaro, quando ele volta atrás de algum passo e o Congresso vai lá e fala alguma coisa, aí começa uma horda falando que o presidente Bolsonaro nunca disse o contrário. E sempre da mesma forma. E eles jogam para cima também muitas hashtags, né? Você vê fora a Maia, fora o Columbre, eu estou com o Bolsonaro, é mais ou menos essa linha, a ação coordenada. Fica até fácil identificar, né? Porque você usa as mesmas hashtags sempre, aí você fala, pera lá, não tem como isso daqui ser orgânico. E a quantidade e a violência que essa movimentação acontece, ela acontece no formato de onda. Sempre no formato de onda. Claro, você tem players nesse processo que são humanos, que turbinam essas hashtags. Então, você tem alguns influenciadores que são pró-governo e contra-governo. Por trás dessas investigações, fala-se muito do tal gabinete do ódio que estaria instalado dentro do Palácio do Planalto. E esse gabinete do ódio seria comandado pelo filho do presidente, Carlos Bolsonaro. Esse gabinete do ódio, ele existe? O presidente disse que é uma ficção. Mas o que a gente percebe, acompanhando aí a movimentação das redes sociais, é que realmente há um núcleo muito forte no sentido de destruir reputações, né? Eu não acredito, assim, num certo ponto até é uma ficção, porque eu não acredito que eles sejam tão bem organizados assim, que é uma coisa super pensada. Eu acredito mais, é quase numa reação mais intempestiva, mais colérica do que em algo planejado, assim, hoje vamos atacar o Maia, amanhã eu vou atacar o Columbre, depois eu vou atacar o Dias Toffoli e aí eu vou lançar uma conversa aqui para o presidente desmentir depois. Eu não acredito numa estratégia tão bem traçada. Mas que, assim, que fica claro que há pessoas no entorno do presidente que fomentam essa guerrilha virtual, não tenho dúvida. Marcelo, até que ponto essas investigações conduzidas pelo Supremo Tribunal Federal vão chegar a esse gabinete do ódio? Até que ponto essas investigações podem pegar o filho do presidente? E você acredita, assim, efetiva a punição nesses casos? É muito difícil a gente falar se vai pegar ou não vai pegar, porque eles estão com a Polícia Federal investigando. Então, ainda não há, de fato, um fato concreto que vincule um dos filhos do presidente a isso diretamente. Ele repercute e ele estimula. Mas ele é um coordenador? Aí a Polícia Federal que vai dizer. Agora, em sendo, o que pode acontecer? Bom, você tem ali um movimento antidemocrático. Isso a nossa Constituição não permite. Qual o perigo dessas fake news para a democracia do país? Eu considero até um grande risco para a democracia, sim, porque nós estamos num momento que as pessoas estão quase que em pânico por causa da pandemia. E aí você ficar gerando mais ruído, que as instituições não estão servindo. Então, o Congresso não presta, o Judiciário não presta. O que isso quer dizer? Tem que fechar, né? Tem que fechar. A gente vê as manifestações, inclusive, as próprias pessoas expressando isso numa manifestação da qual o presidente da República participou. Está aí uma coisa muito engraçada. Você ter uma manifestação popular para pedir a volta da ditadura, que é exatamente o que proíbe a manifestação popular. É um negócio meio surreal. Então, o que está acontecendo agora é um momento de caos que o STF, eu acho que ele fez corretamente se preocupar com isso. Porque quando você está atacando o STF, você está atacando o poder que garante a liberdade das pessoas. Este programa aqui só acontece com liberdade. Sim. Com o STF fechado, ele deixa de existir. É verdade. Então, o STF, muita gente acha que o STF está jogando em causa própria. Não é em causa própria. O Judiciário é o elemento garantidor. Sim. E o próprio STF hoje já começou o dia mostrando a importância do papel dele ao suspender a posse de Alexandre Ramagem na Polícia Federal. Ele já tinha proibido a Polícia Federal de trocar as equipes que estavam cuidando da investigação, porque é bom que as pessoas saibam. A investigação que pode chegar ao filho do presidente não é uma investigação autônoma da Polícia Federal. É uma investigação determinada pelo Judiciário. Não tem a ver diretamente. Então, o Judiciário, ele pediu para que, pediu, vamos dizer assim, com mais força para que nenhum diretor, nenhum delegado fosse trocado. Já deu movimento. Vocês mexam no que vocês quiserem, mas não mexam na minha investigação. Sim. E agora, ele impede o que eu achei genial também, porque ele coloca Bolsonaro e Lula no mesmo patamar. É, exatamente, porque, por exemplo, a Justiça proibiu a posse do Lula como ministro da Casa Civil no governo Dilma e proibiu também a posse da Cristiane Brasil, filha do Roberto Jefferson, para o Ministério do Trabalho, ou seja, tem tratamento igualitário. Todos os governos, pelo menos os três últimos, né? É, deve ter, o presidente deve ter ficado meio chateado, né? Porque, assim, no fim das contas, ele tomou a mesma sanção que a Dilma, de não poder nomear de acordo com os seus interesses particulares. Entendi. Agora, por exemplo, você falou dessa questão da investigação do STF, o próprio STF também está conduzindo uma outra investigação e pediu que os mesmos delegados continuassem na investigação, que aí, no caso, é investigar parlamentares envolvidos nas manifestações antidemocráticas, né? Esse é um outro viés. Então, nós temos, no momento, o que está acontecendo com essa questão da fake news? Nós temos três perdas. Eu tenho o Congresso com a CPMI, da fake news, que olha para a eleição de 2018. Eu tenho o TSE com várias iniciativas para que não tenha fake news na eleição de 2020. Então, e eu tenho o STF olhando para o problema de agora, para a questão antidemocrática. São três correntes diferentes. Elas vão se cruzar em algum momento? Eu não tenho dúvida que elas já estão se cruzando. Com certeza, o STF se valeu de informações que foram divulgadas na CPMI. Quando o deputado Alexandre Frota, ele mostrou com muita clareza de onde surgiam ataques, ele apontou servidores que faziam os ataques. A deputada Joyce Hasselman fez a mesma coisa no depoimento dela, né? A deputada Joyce Hasselman fez igual. E assim, os dois conhecem a cozinha do presidente. Sim. Fizeram parte dela, né? Sim. Então, com certeza, o STF levou em consideração o que foi apresentado à CPMI e não acabou. Mas ela tem que acabar. Essa CPMI não acaba. Qual é, então, o objetivo da CPMI? Ela vai dar em alguma coisa ou vai acabar em pizza? Olha, eu acredito que ela vai dar numa legislação. O objetivo da CPMI não era, de fato, caçar o presidente da República, até porque não há mais tempo para isso. Mesmo que você quisesse, não haveria tempo. Você teria que ter tido a denúncia lá atrás para poder ser julgado. Então, hoje, a possibilidade do presidente Bolsonaro ser caçado por fake news é nula. É nula. Mesmo que chegue ao filho dele. Mesmo que chegue ao filho dele, porque presidentes só podem ser caçados por atos de seu governo. Não pode sequer ser investigado por atos anteriores. Então, nula. O que pode acabar acontecendo, Vicente, é se você tem um filho envolvido com fake news, um outro filho com problema com Queiroz. Fica um ambiente hostil para uma governabilidade. Isso pode acabar numa renúncia. Numa cassação, eu acho muito difícil. Como é que é composto a base de apoio do presidente da República? Eu tenho uma parte que são os conservadores evangélicos, que é uma parte que ele conquistou nos últimos anos, não é um público nativo dele. O Eduardo Cunha, por exemplo, ex-deputado, ele tinha muito mais base do que o próprio Bolsonaro nos evangélicos. Então, uma parte são os evangélicos conservadores, outra parte são os antipetistas e outra parte são lavajatistas. A turma da Lava Jato já está desembarcando. Desembarcou agora com a saída do Moro do governo. Sim. Então, assim, essa pesquisa, ela não reflete a saída do Moro do governo Bolsonaro. Provavelmente, vai ter uma contaminação e o presidente hoje, com a saída do Moro, eu acredito que ele deve estar já nos 22, 23% no máximo. Entendi. Se muito. Se a justiça chega aos filhos e a postura do presidente, ele já falou claramente, falou, deu entrevista, dizendo que se ele pudesse, ele interrompia as investigações. Não tem como não cair mais. Então, acaba gerando um clima de renúncia. Você pode ver que toda vez que ele dá um tropeço, saem memes na internet com o Morão. É incrível. Ou seja, a população já está aceitando o Morão. A gente nunca pensou nisso, né? A gente vai ter um presidente militar. É. Sim. É bem possível. É muito possível. E ele também teve votos como o próprio presidente, porque ele estava na chapa. Ele estava na chapa, está lá. Porque essas investigações, elas estão em três frentes, né? Você tem no Congresso, com a CPMI, você tem o STF e aqui a gente tem o TSE. No TSE, o que está sendo feito e de que forma isso pode pegar o presidente Bolsonaro? O presidente, eu acho que não é o caso. O TSE, ele está olhando mais para a eleição municipal de 2020 e para a próxima presidencial de 2022. Então, ele não olha para trás. O TSE só olha para frente. Então, o que ele fez? Ele montou um grande seminário, contou com o pessoal da União Europeia. Eu fui um dos oradores desse seminário e a gente apresentou soluções para combate das fake news. Algumas delas são soluções que passam pelo legislativo, outras pelo próprio TSE. Você já tem ferramentas como o WhatsApp que já estão implementando medidas restritivas no envio de mensagem em massa. Então, vai diminuir. O próprio TSE, ele está se mostrando muito, vamos dizer assim, muito rígido na penalização de políticos que usam a internet para fazer o que não deve. Já teve alguém punido pelo TSE por fake news? Puro fake news não, porque não era crime, né? Passou a ser crime agora. Então, na última eleição, nós tínhamos um elemento ali que era se você contratasse alguém para esparramar fake news, essa pessoa poderia ser presa e você também. Entendi. Mas não houve nenhuma configuração ainda. Acredito que para esse ano deve haver. A gente falando aqui do TSE, também tem essa discussão aí sobre adiamento ou não das eleições municipais por conta da pandemia. Você é favorável a esse adiamento? O que isso significa dentro do processo democrático? Bom, a gente vai ter que recordar um momento da história. Nós tivemos um adiamento já com uma extensão de mandato. Ele aconteceu em 78. No período da ditadura ainda. No período da ditadura. Mais duro da ditadura. Exatamente. Curiosamente, quando tivemos uma extensão de mandato, aconteceu na ditadura. E, se eu não me engano, em 82 tivemos eleições órfãs. Ou seja, nós concentramos todas as eleições. Eu era garoto naquela época, criança, então eu não tenho tanta base assim, mas pelo que eu estudei nós tivemos uma eleição órfã. E descobriu-se que era uma péssima ideia fazer a junção de mandatos. Hoje, a gente não pode falar para quando vai acontecer um adiamento, porque a gente não tem ideia da pandemia. O TCE é cauteloso. Você tem que esperar pelo menos até junho, até o final de junho, para poder prever se a eleição é empurrada e para quando ela é empurrada. Provavelmente, a eleição acontece neste ano. Provavelmente, o primeiro turno deve acontecer 15 de novembro. Essa é a perspectiva, pelo menos. É, já é um consenso entre os líderes partidários, entre o TCE. Todo mundo meio que já falou, ok, 15 de novembro dá para fazer o primeiro turno. Até para não ter um segundo turno beirando o Natal. Entendi. Então, por que a gente deve fazer isso? Porque quando o eleitor votou há quatro anos, ele deu uma ordem para um prefeito assumir e durar quatro anos. Se você estende o mandato, isso se chama fraude eleitoral. E aí, tem uma questão democrática muito delicada que a gente deve olhar, Vicente, que é, se a gente pode estender um mandato porque estamos com uma pandemia, amanhã um presidente da República resolve arrumar uma briga com a Venezuela. E aí ele fala, olha, não tem condição de fazer eleição de presidente hoje. Ou seja, se abre precedentes, né? Claro. A democracia brasileira não é uma democracia madura. Nós tivemos o quê? Cinco presidentes? Então, o primeiro presidente sofreu impeachment, o segundo foi o Fernando Henrique, depois o Lula, que chegou a ser preso, nós tivemos a Dilma, que sofreu impeachment, ou seja, de quatro eleitos, nós tivemos dois impeachments, é isso mesmo? É. É muito... Isso mostra ainda que o nosso sistema, ele precisa amadurecer muito. Claro, a gente não é um modelo, nós não somos uma democracia já amadurecida como a estadunidense, como a francesa que tem um outro moda. Então, o que a gente tem que fazer? Se nenhuma parte do planeta nós temos eleições com um país análogo ao nosso, unificadas, por que haveríamos de colocar aqui? Sim. Não tem no resto do mundo, mas aqui tem que... Seria uma jabuticaba brasileira. E a gente sabe o interesse que está por trás disso, né? Olha, e aí eu posso até te falar, você tem vários prefeitos que querem estender seus mandatos e você tem deputados, alguns deputados que querem fazer campanha de forma mais fácil, porque eles acreditam que se juntar todas as eleições, o prefeito vai gastar e ele não vai gastar. Essa é a crença do deputado que acredita que é uma boa unificar mandato. Entendi. Por outro lado, o que é uma eleição? Eleição é uma disputa por tempo. O candidato está disputando o tempo do eleitor. É isso. Então eu disputo com vários outros candidatos. Se você unificar as eleições, eu vou ter sete pleitos sendo discutidos ao mesmo tempo. Ou seja, vai ficar mais caro você conversar com o eleitor. E a confusão na cabeça do eleitor vai ser grande também, né? Imagina. Virador, prefeito, deputado estadual, deputado federal, governador, senador, senador 2, presidente. Você está falando de sete a oito cargos. É muito confuso. Existe hoje clima para o impeachment do presidente Bolsonaro? Não. Hoje não. Hoje não porque não há... Por quê? Diferentemente do que aconteceu em outras eleições, a gente tem um momento até de pandemia aqui que justifica o nosso mal-estar econômico. Quando nós... Sim, recordando a história. Em 1964 nós tivemos um regime militar, correto? Sim. Mas a nossa economia tinha ido muito mal em 1963. Em 1984 nós tivemos diretas. Nossa economia tinha ido muito mal em 1983. O Collor deu PIB negativo, sofreu impeachment. A Dilma deu dois PIBs negativos, sofreu impeachment. O nosso presidente ainda não deu. Então, assim, a economia dita muito. A economia está indo mal. A gente vai ver, talvez, a mais severa recessão da história. A gente já viu aí 5 milhões de trabalhadores afetados pela pandemia. Isso não é suficiente? Ou a gente vai ter que esperar realmente o pior da economia para poder criar esse clima? Diferentemente dos anteriores, este problema econômico não foi causado por ele. Esse é um problema mundial. Então, isso não deve bater nele como aconteceu com o Collor e com o Dilma. Que aí, sim, foram medidas de governo de cada um que fizeram aquele problema acontecer. Agora, não. Então, o Bolsonaro tem uma vantagem sobre ele, que é a pandemia. O próprio ministro Paulo Guedes. O Paulo Guedes já estava sendo contestado, mas, de repente, vem uma pandemia, acaba o problema. Você não tem como crescer mais. O próprio Bolsonaro já estava cobrando o Paulo Guedes. Ué, você não falou que a gente ia crescer? Então, agora ele tem essa... Essa justificativa. Essa justificativa. Não, não fui eu. O problema é a pandemia. É, e até porque ele está jogando para os governadores. Hoje mesmo, pela manhã, na frente do Alvorada, ele disse sobre o questionamento do número de mortes de pessoas pela Covid. Ele jogou a culpa é dos governadores. E o Dória, hoje, respondeu muito duro ao presidente. Eu não vi a resposta do Dória. Eu só vi o jornal da manhã. Pedindo para ele sair da bolha e ir ver o que está acontecendo nos lugares realmente afetados pela Covid-19. É, a minha crítica sempre ao governo atual é que o presidente tem que presidentar. Não tem que tuitar, não tem que arrumar brilho com o Congresso. Ele tem que presidentar. E é o que ele não faz hoje. Então, já éramos para termos aprovados, pelo menos, uma reforma tributária. A gente não aprovou. E aí, o que eu acho estranho é que ele joga a culpa no Congresso e a população compra. Não chegou uma reforma tributária do governo federal e falou, está aqui a reforma tributária, vote. Isso não aconteceu. O próprio Congresso tem feito reformas tributárias e apresentado ao governo. Então, a gente tem perdido muito tempo com essa questão de briga ideológica. A gente está estagnado faz mais de um ano e meio já. Isso tem que acabar. O governo não entregou nada do que ele prometeu, pelo menos na campanha, de que a gente teria um surto de crescimento, de geração de empregos, essa coisa toda. Vicente, eu desejo o melhor possível para o governo Bolsonaro. Agora, o governo Bolsonaro precisa trabalhar. Esquecer a questão ideológica. Esquerda, direita, PT ou não. Isso não é conveniente. Nós estamos num país. Esse país aqui tem um orçamento de 3 trilhões de reais. Não é por falta de dinheiro, né? Não, não é falta de dinheiro. Aqui não falta dinheiro. Então, a gente executa, de fato, paga por ano 2 trilhões e meio. É isso que a gente gasta todo ano. Esse é o custo da máquina. Sim. Então, aí fica essas conversas. Olha, vamos pegar o fundo eleitoral para não sei o que lá. Fundo eleitoral são 2 bi. Agora, fundo eleitoral é pequeno. Eu vou te falar. Eu sei que quem está assistindo está achando horrível. Então, eu preciso explicar. O fundo eleitoral dá 2 bi e meio. Sabe quanto o TSE gasta para fazer uma eleição? Mais de nove. Então, uma eleição não é barata. Eleição custa para o cidadão algo próximo de 12 bilhões de reais por ano eleitoral. Agora, você tem uma alternativa. Chama-se a gente não fazer eleição. Não. Aí a gente vai para a ditadura. Não, mas isso está fora de jogo. Está fora. É, porque as pessoas têm uma falsa percepção que num regime ditatorial você tem menos corrupção. Mas é uma falsa percepção. Sim. O que você não tem é a cobertura midiática. Sim. É a liberdade do cidadão de questionar. Sim. Agora, imagina. O próprio presidente já tinha colocado que os gastos do governo federal eram para ser sigilosos. O STF foi lá e derrubou. Sim. Bom, e se a gente não tivesse STF, então? Por sinal, o STF tem mandado constantes recados ao governo. A própria suspensão hoje da posse do diretor da Polícia Federal é um recado muito importante. Mostrando o seguinte, respeitem os limites da democracia. E a gente vê que isso não foi uma decisão. Tudo bem que a decisão do ministro Alexandre Moraes é uma liminar, mas o que a gente percebe entre os ministros do Supremo é que há um consenso dos exageros que vêm sendo cometidos pelo governo? É porque é um governo de base ideológica. Então, assim, quando você está governando com a ideologia na mão, você não está respeitando a Constituição. A Constituição não tem diferença se você é da esquerda ou da direita. Eu sou professor de comunicação política. Para mim, se você é conservador, social é liberal, é tudo igual. É só um jeito que você tem de pensar. O social-democrata pensa em projetos de equidade, o conservador pensa na retenção e você tem o liberal que pensa no Estado menor. Para mim, todos eles fazem parte. A gente não pode achar que um é vilão. E eu vou governar não, aqui, na fala do presidente, inclusive, na saída do Moro, ele citou. Porque o que não pode é deixar a esquerda voltar. Ou seja, o governo está baseado se a esquerda vai voltar? Não, gente. A gente tem gente morrendo. Tem gente que não tem emprego, não tem o que comer. Esquerda ou direita não interessa nessa hora. Tem que ser o presidente, como você disse, presidentar. O presidente que gosta das redes sociais, ele poderia até usar a hashtag vai trabalhar presidente. Talvez os aliados dele poderiam ajudar nesse sentido. Claro, governador governa, presidente, presidenta. E pronto. Marcelo, uma coisa que me chamou muito a atenção na nossa conversa é o fato de as pessoas hoje se informarem por meio de redes sociais, WhatsApp. Qual é o perigo disso? Porque são canais muito fáceis para você disseminar notícias falsas, né? E o pior, não é só notícia falsa, é notícia que já está datada. Isso é o pior. Porque, assim, sai uma notícia de um inquérito contra um político. Amanhã esse inquérito é arquivado, porque não teve prova, ele foi absolvido ou alguma coisa assim. Eu tenho uma notícia que ele foi acusado e uma outra que ele foi absolvido. O que que quem quer prejudicar faz? Ele pega só que ele foi acusado e dissemina pelo WhatsApp. Então, eu tenho não só aquilo que é falso, mas eu também tenho aquilo que está desatualizado. Sim. Então, o que que o cidadão... Para manipular mesmo, né? Para manipular, não tenho dúvida. Porque é igual o pessoal sempre falava que os políticos têm foro privilegiado e isso era muito ruim. Pouca gente sabe por que foro privilegiado. É porque em cidades menores você tem juízes, em cidades menores, e muitas vezes tinham familiares desses juízes que iriam disputar uma eleição. E aconteceu no Brasil, sim, de ter uma prisão só para, sei lá, uma busca e apreensão na casa de um adversário, só para constar. Isso aconteceu no Brasil. É por isso o foro privilegiado. Não é para você privilegiar o político. É para você impedir que um juiz de primeira instância manipule uma informação de forma a manipular uma eleição. Só. Mas nada. Por sinal, eu acho que quem tem foro privilegiado se estrepa muito mais. Porque ele vai direto para o STF. Ele não tem como ficar recorrendo. Perdeu na primeira instância, tudo bem, vou na segunda, vou na terceira. Se ele for julgar no STF, acabou. Como que você vê a saída do Moro do governo? E Moro é candidato em 2022? Bom, vou primeiro para o candidato em 2022. Eu acho que é candidato. Pela forma com que ele saiu, ele é candidato. Eu não faria como profissional. Você nunca deve sair, eu acho, metralhando o seu anterior contratante. Mas como ele metralhou, eu acredito que é candidato, candidataço. Bom, muito obrigado pela sua atenção. A gente vai encerrando aqui o CB Poder. Hoje a gente recebeu o professor Marcelo Vitorino, especialista em redes sociais, né, Marcelo? E a gente vê o quanto as redes estão inflamadas, sobretudo hoje aí, com a decisão do Supremo de suspender a posse do novo diretor-geral da Polícia Federal. A gente volta nos próximos dias com mais um CB Poder. Até lá!